Olá, para quem ainda não conhece meu trabalho, eu sou Mônica Sara Rodrigues, taróloga, e venho aqui através do Boc News, mais uma vez, conversar um pouquinho com vocês sobre as previsões. Vamos falar um pouco sobre o mês de agosto, um mês que favorece tudo que é ligado à vaidade, cuidado com a pele, dietas, enfim, não só os cuidados próprios, mas também cursos, aprendizados, enfim, favorece que você se informe mais sobre isso, sobre a estética, as vaidades e, claro, sobre a saúde. Por falar na saúde, nós temos que ter uma atenção especial com ossos, coluna, musculatura também, e atenção em especial à saúde dos idosos, ok? Nos cuidados da casa, vale a pena lembrar que é tempo de limpeza, de organização, de desapego, de você se desfazer daquilo que já não tem mais tanta importância e buscar para sua vida o novo. Às vezes a gente tem uma tendência a acumular coisas que você vai ver acaba nem sendo assim tão necessária. Então, quando a gente mantém as coisas em ordem, a chance dos pensamentos se tornarem melhores, as ideias, a energia da casa, enfim, tudo aquilo melhora. Então, vamos dar uma atenção especial a isso e, é claro, o bem-estar de ter tudo organizado sempre traz uma energia melhor para nossa mente. Favorece também viagens, passeios, conhecer lugares novos, fazer programas diferentes e, naquela coisa do dia a dia, buscar, assim, coisas que façam bem ao seu espírito. Busque atividades atividades prazerosas, coisas que lhe façam bem e que tornem o dia a dia, de alguma forma, mais suave. É um período, também, em que a gente tem que ter cuidado, ainda, com eletricidade, fogo, eletrônicos. Então, é necessário ter uma atenção especial para que a gente não leve sustos com esse tipo de coisa. Agosto, também, será um mês onde as pessoas se sentiram mais motivadas a dar andamento aos projetos e a tornar realidade tudo aquilo que já vem sendo planejado há algum tempo, mas ainda não foi colocado em prática. Então, vamos lá, vamos buscar ânimo, deixar de procrastinar e, principalmente, começar a entender que, às vezes, as coisas que parecem difíceis e que não vêm na hora que a gente quer, é até uma bênção. Porque, às vezes, a gente tem uma tendência a insistir em coisas que não são boas pra gente. E só depois de passar um tempo é que a gente vai entender que, às vezes, não conseguir aquilo que a gente tanto quer pode ser, na verdade, um livramento. Então, um ótimo mês de agosto a todos, que Deus os abençoe.